Hoje, eu confessei com Deus e Ele apareceu pra mim E disse pra eu cuidar dos meus, meus E quando eu tô com o meu coração Ele levou com Ele pra um balé Um homem de pouca fé Pega na minha mão Não disse sobre a maré Mas não duvide não É tanto amor pra dar Tanta luz pra acender Semear e revelar Escolher A paz vai morar Tem que perceber Que É viver E que Se cuidar Depois que entender Que todos são iguais Vai vencer Vai vencer A paz vai morar Tem que perceber Que Estender a mão É viver E que Se cuidar Depois que entender Todos são iguais Eu Conversei com Deus Eu Conversei com Deus Hoje Hoje Eu Conversei com Deus e Ele apareceu pra mim E disse pra eu cuidar dos meus E Que Eu Conversei com Deus E que É Se cuidar Depois que Se cuidar Depois que entender Todos são iguais E Eu Eu Conversei com Deus Eu Conversei com Deus Eu Conversei com Deus Eu Conversei com Deus Legenda Adriana Zanotto